Vamos lá, hein? Modo adversário duro de viver 6. Primeira vez que eu tô jogando, esse modo adversário é novo. Ele tá com RP e grana dobrado. Eu sei que eu tenho que matar inimigo. Ih, eu sou um alvo. É estilo mata-mata? Os caras vão vir atrás de mim porque eu sou alvo. Eu tô com o colete todo, beleza. Deixa eles virem, relaxa. Eu tô aqui protegido, eles vão vir atrás de mim. Tá 0x0 ainda. O alemão fica mais pra trás, olha. Fica protegido aí, bicho. Quer saber? Eu não vou ficar parado, não. Pra trás dos caras. Ó, já tem um ali, já, ó. Uai, ah, ele tá subindo ali pra ficar, tipo, mais protegido, né? Mas aí parou de aparecer. Ih, caramba, o cara já matou os dois, velho. Vambora, eles tão spawnando lá atrás. Vamos atrás deles. Eu sei que eu sou o alvo. Novos alvos. Eita, ferro. Fiquei no lugar errado. Calma aí, calma aí. Não, 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 não. Tenta não ficar no mesmo lugar que eu, velho, pra dar o cover, senão já era. Tudo bem que tu tá matando geral, mas... O cara ali é bom, hein? Não é por nada, não, mas... Ó lá, tanto de tiro, velho. O cara é hacker, velho. Sei lá o que é que ele é. Ele tá vindo aqui por cima, né, não? Ah, não vou dar mole, não. Se ele tá vindo por cima, ele vai ter que cair. Olha. Toma. É, maluco. Ó, o outro tá vindo por cima também. Não adianta, não adianta. Já peguei o jeito que vocês tão fazendo. Opa, eu sou um alvo. Eu sei que vocês vão querer me matar, pode vir. Pode vir, eu tô bocado aqui. Se aparecer, leva chumbo. Bora. Aparece aí. Aham. Aham, outro. Bora. Vem. Mete bala aí, maluco. Ai, caramba. Eu matei ele, ele me matou. Mas beleza, já... Tipo, a gente já ganhou muito mais do que eles. Não, o que é que eu tô fazendo aqui, velho? Eu tô... Eu tô extremamente vulnerável aqui no meio. Não tem nada pra me proteger. Calma, calma que eu tô indo. Relaxa. É só dar o cover que eles não vão pegar não. Ih, já tem um do lado de cá. Calma. Calma, calma, calma. Ah, isso é hora de recarregar a arma, bicho. Vamos lá, vamos lá. Vamos atrás dos caras. Esses lugares que eu tô spawnando... Pelo amor de Deus, olha. Não é bom spawnar aqui, não. Aqui, ó. O cara consegue me ver ali tranquilo. Aí. O que é categoria, rapá? Tá pensando o quê? Opa, opa, opa. Aqui não. Pô, velho. Sai daí, né? Isso. Olha, eles tão vindo dali. Eu bem que podia subir aquela escada ali, né? Será que o cara vai chegar em mim antes de eu subir? Olha, ele tá parado lá. Vem. Tô te vendo, eu tô te vendo. Eu tô vendo você e seu amigo. Agora eu sou um alvo. Morreu. Bora. Vocês não querem vir, não? Eu sei que você tá aí, velho. Não adianta. Tem eu de um lado, o meu brother aqui do outro. Nossa. Aí, matei, matei. Eu achei que não tinha matado, porque... Eu queria dar headshot e acabei não acertando na cabeça. Mas... Não, não, não. Volta, volta. É aqui, ó. Que eu quero dar o cover. Eles vão vir por ali. Será que eles já subiram? Se bem que quem tá de cima não tá protegido, né? Isso. Bora ficar por aqui. Eles vão vir. Caramba. Explodiram a parada... Elas tão jogando granada. Já entendi a de vocês. Ué, já acabou? Primeira rodada. Vencemos. Vamos pra próxima. Aí, todo mundo já spawnou. Ih, caramba. Já começa sendo alvo, hein? Mas não tem problema, não. Sobe aí. Ô, boneco burro. Isso, lá pra cima. Eles já vão querer vir da parte de cima. Quer ver? Tenho quase certeza. Ah, e tem três agora, velho? Tá de brincadeira, né? Três contra dois. É ruim que eu vou dar as caras pra vocês me matar. Vocês vão ter que vir aqui. Ó, um deles já tá vindo. Ih, o cara tá invisível, velho. Como é que pode isso? Bora, fi. Você vai vir por trás, é? Não, ele tá descendo. Ele tá vindo pra cá. Vai chegar aqui e já vai tomar um tiro na cara. É só aparecer. Aí, desce aí, amigo. Não fico com medo, não. Aí, já não sou mais o alvo. Aí, demorou, hein? Ainda eu virei pro rosto. A maior dica, galera, que eu posso dar é virar pro rosto do cara. Se for headshot, ele apaga na hora. Não demora tanto. Cadê você, que tá por aqui? Não vai aparecer também, não, né? Haha. Então, ih, caramba. Não, 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 não. Tenta dar o cover no lugar certo, bicho. Cadê o cara que tava ali? Aí, matou. Toma. Não sabe nem de onde veio o tiro. Caramba. Aparece aí. Bora, filho. Não fica acanhado, não. Isso. Muito bem. É assim que eu gosto. Não fique acanhado. Opa, já tem um ali, ó. Morreu. Hahaha. Cadê o outro? Tá vindo de cima. Não tem problema, não. A gente pega também. Ó lá, ó lá. Não. Aí. Não quis mirar, pô. Ué, que estoura esse. Calma aí, alemão. Calma aí. Eles tão vindo de cima. Vamos pegar eles. Não, mas aí tu tá vulnerável, velho. Sai do campo aí, bicho. Isso. Melhor assim. Deixa eles virem. Quando eles aparecerem, a gente manda bala. Já tá vindo um ali, ó. Ah, beleza. Já jogou uma bomba. Calma que tem um ali no canto. Apareceu. Tomou. Nossa, já era pra ele ter morrido, hein. Ele tá piscando ali. Ih, tem um vindo. Tem alguém vindo por aqui, ó. Ai, caramba. Morri. Pô, o Marcos Gamer, ele tava do nosso lado, hein. Que virada de casaca foi essa aí, bicho. Elimine sling posts. Pô, eu spawno num lugar muito ruim, velho. Aí, tô falando. Eu vou morrer. Relaxa que eu sei onde é que você tá. É, aparece aí. Aí, já foi um. Tem outro. Ah, só que ele tá aqui embaixo. Embaixo ele não vai fazer nada contra... Ó, os caras tão vindo, velho. Os caras são... Ih, tô no meio, tô no meio, tô no meio, tô no meio. Já era, já era. Vamos ver se eu pego... Ah, é você. Agora eu sou um alvo. Ih, cadê? Ó, o cara deve tá aqui. Beleza, matou. Mas agora vamos vir pra cá. Eles tão spawnando lá agora. Relaxa. Eu vou ver se eu consigo ir por cima. Falta 10x4, velho. Vamos ganhar essa aqui tranquilo. Não, vamos dar a volta. Aqui eu não subo, né? Não. Eu queria subir no telhado, mas eu vou vir pelo lado de cá. Que é mais garantido. Ó, o alvo é o que mais se movimenta. Pô, o alemão saiu, velho. Já tava... Agora eu tô sozinho. Ó, os caras vão me cercar. O jeito é ir atrás deles. Se não, eles me cercam e conseguem me matar. Ó, já tem um ali, ó. É, amigo. Aí, na cara. Tem que ser na cara, né? Headshot mata mais rápido. Aí, na cara também. Mano, já tá 13x4, velho. Vocês não vão desistir, não? Vocês tão tentando me cercar, né? Ué, cadê esse cara que tá vindo por... Ah, tá, por ali. Mete a cara aí. Pronto. Três contra um ainda ganhei, velho. Bom, galerão, finalizando mais um vídeo por aqui. Se você tá curtindo, se inscreve no canal. São vídeos novos todos os dias. Até o próximo. Valeu!